Fala pessoal, seguinte ó, estamos aqui novamente com Dragon's Dogma 2, né, o jogo que vai sair agora da Capcom em março, dia 22 de março e como vocês sabem a gente tá cobrindo todo o conteúdo, mostrando as novidades que vão surgindo por aí e nesse mês, né, as novidades estão vindo todas lá da IGN, que eles estão fazendo o IGN First, que eles falam, né, de entrevistas, gameplays inéditos, personagens, inimigos estão mostrando bastante coisa e toda vez que eles fazem alguma coisa a gente vem pra cá pra dar uma olhada juntos e ver como é que funciona tal seguinte, hoje nesse vídeo eles estão falando, é uma entrevista, tá, com os desenvolvedores do jogo e eles estão falando mais sobre os peões, né os peões, os companheiros, os parceiros aí, pra quem não tá ligado, pra quem nunca jogou Dragon's Dogma basicamente você vai ter um companheiro fiel no jogo, tá, você cria esse personagem, depois você consegue mais dois no total, geralmente fica você, mais três companheiros, né, mais três peões, sendo um deles o que você criou, o fiel tal e outros dois que você vai trocando, escolhendo, enfim, né aqui ele tá se aprofundando um pouco sobre os peões quem assistiu, né, a nossa análise, as nossas primeiras impressões quando nós jogamos Dragon's Dogma 2, a convite da Capcom foi uma das coisas que eu falei, né, quem viu vai se lembrar que eu comentei que os peões estavam muito inteligentes e ajudavam de verdade aqui eles vão explicar um pouquinho sobre isso, então bora lá eu sou o Kalil, bem-vindo ao Gamer Liu Games, vamos que vamos would ya em seguida, vamos agora poder fazerautre Meetings a gente provavelmente, tentei tentei a agencia que linda Tá? E isso acontece mesmo, tá? Durante o teste que eu fiz, raramente eu ouvi eles falando coisas repetidamente, tá ligado? Eu joguei pouco do primeiro, joguei algumas horas só, e eu não lembro disso que ele tá falando, obviamente, né? Mas vocês que jogaram mais, com certeza vocês podem afirmar se os peões ficavam mesmo repetindo várias falas, né? Diversas vezes. No 2, na gameplay que eu fiz, joguei lá uma horinha e tal, eu não notei isso, tá? Muito pelo contrário, eles interagiam de acordo com os inimigos que eu encontrava, interagiam de acordo com a situação que eu estava, me ajudavam, me davam dicas, né? Uma coisa que eu achei muito legal é que mal acabava a minha estamina, porque quando você corre, né? Você tem ali uma estamina e tal. Mal quando acabava a minha estamina, um peão já vinha correndo do meu lado e pá! Jogava ali um boost em mim pra que a estamina voltasse, né? Quando eu entrava em batalha, já soltava um boost em mim lá, que deixava a espada de fogo e assim por diante. Teve situações em que eu ficava perdido, porque o jogo, pelo menos no teste que eu fiz, né? Ele não apontava, assim, as coisas que eu tinha pra fazer ou as coisas interessantes que existiam no mapa, tá ligado? Só que os peões iam, né? Me falando, tá? Chegava certo momento que, ó, aqui tem um lugar tal, tal. E se a gente for pular? Me siga! E aí ele saía já, sozinho, disparado na frente. E eu ia seguindo atrás, chegava lá, era um ponto interessante pra se explorar. Conhecia personagens novos e assim por diante. Então, assim, eles estão realmente ajudando. Na batalha, então, nem se falem. Eu acho que vocês já viram diversas batalhas, inclusive a minha mesmo, né? O meu gameplay. E eles estão ajudando muito. Não é aqueles NPC burro, tá ligado? Não, cara. Eles tomam a frente mesmo, saem, batem. Se você cai, eles vêm, te ajudam, te dão boost em tudo. Então tá bem legal mesmo, mas vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, e aí, e aí... Porn, não é só, não é só NPC, mas... Npc, eu tenho um grande papel, mas... E aí, e aí... Eu acho que eu quero fazer o jogo com o lado esquerdo, e eu acho que eu quero fazer o jogo com o lado esquerdo. E aí, e aí... E aí, e aí... É isso aí, né? Então... Olha lá. Era o que acontecia direto comigo. Direto, cara. Eu ficava meio perdido. E eu não sei se é a inteligência artificial do próprio jogo, se ele percebe, caso assim, digamos que estejamos sem missões ou num lugar onde o personagem principal, o jogador, ele tá parado ali por muito tempo. Talvez o jogo entenda que a gente tá perdido ou que não tá saindo ali de uma certa região por um tempo determinado e aí ele dá, ele triga um peão, um companheiro, pra poder falar e dar alguma dica, falar sobre alguma coisa que está por perto e assim por diante. Não sei se é isso, tá? Mas a impressão que dá é isso e é muito legal. Direto eu tava perdido e eles falavam, ó, vamos pra tal lugar, vamos fazer isso, vamos fazer tal coisa. E já saía e eu ia seguindo atrás, saca? Com certeza. Olha lá, você ouvir ele falando, over here, olha lá. Olha que legal esse tipo de coisa, né, cara? Quem me acompanha aqui há um bom tempo sabe que a gente faz um monte de live, né, de alguns jogos, principalmente Assassin's, sem usar o HUD pra dar a maior imersão. Assassin's é um dos jogos que mais tem, né, conteúdo na tela, tal, poluindo, pá. Claro que dá pra tirar, né? Mas o padrão não é assim, o padrão é ter indicador pra tudo quanto é lado. E olha só o que eles falaram. É legal, né, ter esse tipo de atmosfera não parecendo ser um jogo. Então eles não lotaram a tela de informação pra te guiar, tá ligado? Provavelmente pros peões estarem fazendo isso. A gente seguindo, né, esse conselho de amigo que os peões estão ali pra ajudar e tal. Eu achei muito legal, achei muito legal. Não queremos estragar a atmosfera entregando de cara que, pô, olha aqui, isso aqui é um jogo que você tá curtindo, tá? Eu achei legal isso aí, muito legal. Ah lá, por isso nos esforçamos pra que os peões e outros NPCs sejam o seu guia sempre que possível. Não que você não possa ir pra um lugar ou outro, tal, não sei o que, mas sempre que... Como eu falei, eu acho que quando ele vê que você tá parado, que você não tá saindo de uma certa região e não tem nada de interessante naquela certa região que você tá, ele vai te dando dica e te mostrando onde seguir. Muito massa, muito massa. Isso eu posso afirmar porque no meu gameplay aconteceu demais. Eu sou muito lerdo, cara, quando não tem guia, né? E me ajudou muito. Oh, que legal. Vocês entenderam isso aqui? Ele tá dizendo que no jogo anterior, né? Existia uma infinidade de personalidades de peões, né? Pra que você pudesse escolher e tal. Só que, na opinião deles, né? É mais interessante que você tenha algumas específicas moldadas pra você achar, né? De maneira mais fácil a personalidade que você mais quer, de personagens, né? Que esteja te acompanhando, do que uma quantidade sem fim. Por isso, cada um deles tem uma voz, tem uma entonação de voz, um dublador. Caramba, velho. Isso é muito legal. Nossa, muito legal. Olha aí, realizamos ações únicas. Olha lá, cada um tem seu dublador e tom de voz diferentes. E também realizam ações únicas mediante esses elementos. Ou seja, se você pega um... Não sei se é assim, tá? Mas, por exemplo, se você pega lá um personagem lá que é muito nervoso em situação específica, sei lá. Aí acontece aquela situação específica. Ele vai abrir falas e vai abrir ações que só ele, com aquele temperamento dele, com aquele tipo de situação, liberaria. Cara, isso é muito legal. Isso abre um leque, cara, gigantesco de coisas. Eu não sei como é que é na prática, né? Porque isso aqui eu não cheguei a ver. A gente não teve criação de peões na build que eu testei. Tava tudo pronto já e já era, né? Mas essa tela de personalização... Pô, achei muito legal isso aqui. Bacana. E ações únicas. Bacana. Deve ser mais fácil para os jogadores escolherem peões com a expectativa do que eles vão fazer. Bem como escolhê-lo se baseando na sua preferência por certa personalidade. Digamos que eu quero pegar três peões lá, dois peões que sejam cabreiríssimo e pavio curto e sei lá. Entendeu? Eu posso. Ah, não. Eu quero pegar peões que são mais calmo. Sei lá. Né? Sei lá. E não sei se vocês se lembram, em uma das demonstrações que eles fizeram, eles comentaram que vai ter ali, né? Tipo, os elfos. Um lance assim, me corrijam se eu estiver errado. Mas tem ali a raça elfica e tal. E que, dependendo do peão que você tiver junto de ti, ele vai ou não saber interpretar o que aqueles caras estão falando. Porque os elfos têm a sua língua própria. E olha que legal, mano. Tipo assim, eu vou para uma quest onde tem elfo lá. Vou precisar falar com um elfo. Pô, então eu vou trocar meu peão. Pelo menos um deles. Que seja, né? Bilingue. Que fale a língua dos elfos. E aí, obviamente, na hora da gente escolher o peão, a gente tem os atributos e tal. E a gente... Olha o biquinho do Itsun. E aí a gente vai ter ali as coisas para escolher. E eu vou escolher o cara que fala, que entende a língua dos elfos, para eu fazer as quests do elfo. Pô, massa. Isso eu já estou falando. Isso provavelmente não está aqui, mas eu estou falando porque a gente já viu, né? Em outra preview que eles fizeram. Eles darem exatamente esse tipo de exemplo. Aí tem o cara lá falando em elfo e traduzindo embaixo, assim, por conta do peão que está com a gente. Legal. Olha lá, ó. Bem como escolhê-lo se baciando... Bom, isso aqui é o que a gente tem ali. Vamos embora. Ah lá, eles podem ter conhecimento específico sobre os inimigos. Olha um elfo aqui, ó. Olha um elfo aqui. E aí, ó. E aí, ó. Olha lá, a graça nisso tá em coisas como, nossa, esse peão conhece algo espetacular, algo particular sobre esse assunto, tal. Pô, que louco, né? Pô, isso é legal. Imagina, você chega num lugar específico, onde você não conhece nada, tem uma estátua muito louca lá. Aí, se você tiver com um peão específico, ele vai... É um exemplo, tá? Nem sei se existe isso, mas tô dizendo, é o que parece ser. Vai chegar lá naquela estátua e vai falar, isso aqui é a estátua de tal coisa que aconteceu tal século e não sei o quê e tal coisa. Porque ele tem conhecimento sobre aquilo, sobre aquela quest, sobre aquele lugar, sobre as pessoas que vivem ali e tem outros que não. Então, é isso que eles falaram, é bem verdade. Muitos gameplays diferenciados a gente vai ver por aí. O seu gameplay, provavelmente, vai ser completamente diferente do meu gameplay. Cara, isso é muito legal. O fator replay aqui é absurdo. Absurdo. Pô, legal. Legal, 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 legal. Gostei, galera. Gostei. Gostei bastante. A maioria, a maioria não. Algumas dessas coisas eu já sabia por ter jogado, mas eu acho que quem não jogou, talvez não sabia disso que eu tô falando. Quem não assistiu as nossas primeiras impressões e tal. Mas eu tô bem feliz, cara. Tô bem feliz. O jogo tá chegando. Certamente muita coisa ainda a gente vai ver. Até dia 22 de março, né? Tem praticamente aí dois meses. Estamos quase... Estamos dia 19. Temos dois meses e pouquinho aí, né? Então, vamos aí. Vamos manter o hype vivo e vamos, cara. Porque o jogo tá bonito, tá gostoso e eu tô ansioso pra ver novidades sobre ele. Valeu, gente. Obrigado por acompanhar. E aí E aí E aí E aí Obrigado.